Pode jogar. Obrigada. Obrigada. Adeus, mamãe. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Oh, Rita. Quê? Queres a ajuda aí para casa? Não, vai tu para casa então. Estou ótima. Queres? Ai, temos que acabar a nossa conversa. Muito bem, olhem. Obrigada pela noite. Oh, Carla, gostaste? Oh, eu também. Eu também, Carla. Tu és a namorada mais fixe que o Renato tem. Não é que ele tenha outras, porque ele não tem nenhumas. E, oh, não te esqueças, tu prometeste que ias jogar. Tu vais ver, Carla. Nós vamos ganhar poe das cenas. Nós vamos ser incríveis. Campeonatos, ligas, tudo, essas coisas todas. Vamos ganhar tudo. Tudo. Levo-o a casa, ok? Não se preocupa. Pai, depois a liga. Tchau. Até já. Tchau, tchau. Então, onde é que queres falar mesmo? Ah, eu conheço-te no sítio, Ana. Ah, é? Ok, está bem. Ai, não é que enganei-me aqui? Oi, oi. Cuidado. Vou parar a visa. Parar? Pois. Parar aqui. Aqui? Não? De certeza que... Ah, Carla, até segura sim. Anda lá. Ah, tenho certeza que... Segura sim. De certeza? Calma, calma. Calma, calma. Não, cai num bilhósetão. Espera a internazão. Calma, calma, calma. Estou dando-te demasiado. Deixa eu levar-te para casa. Não... Não, não para casa não. Não... Então... Teеры de Calma. Calma. Não, vós! Vamos lá, és uma seca, Rafael! É uma seca! Força, só uma seca. Vai, não... Hum... Não, não, não. Não, não, não. Acho que assim não está bem? É minha... Rita, assim não, ok? A menina estamos juntos, se calhar... Não, não. Acerte, Rita. Aqui. Tu não estás bem, ok? Assim não. Rebelo, vá lá. Assim não, está bem? Assim, sim. Não, não. Não quero esta montagem, assim não. Não. Acerte. Tu és um dos meus prazeres, é o que tu és. Pois sou. Mas assim não. Ok. Está bem? Está bem. Vamos lá. Juntos a mim, não prometo. Não, não fui bom. Bora. Não. Estás bem? Tenho que abrir a porta. Sim, certeza? Sim. Vá, vá. Vá, vá. Sim. Vá, vá. Não. Não, não. Calma, calma, que me aguantas.